E aí pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal. Hoje galera, eu vou estar aqui mostrando para vocês esse aplicativo de Hedit Mobile muito top com a Inlock, funcionando em todos os Androids, em todos os celulares aí que sejam Android, beleza? Não importa com o Android, seja o seu telefone, seu smartphone aí, vai estar funcionando 100%, beleza? Então vou estar mostrando para vocês aí as funções, antes de estar explicando um pouquinho. Primeiramente, quero estar explicando aqui, ó, validade, restam 39 dias, essa é a minha validade. Quando vocês adquirirem essa Hedit aí muito top aí, vai vir com 30 dias, beleza? Ou seja, vocês vão pagar aí mensalmente, beleza? O preço aí é muito bacana, então tá muito top. Vou estar explicando aí como é que funciona essa Hedit, tá? Temos a Hedit normal, né? E temos a função exclusiva, né? Que tem a personalizada. A Hedit normal, ela é excelente, né? A mira vai puxando assim, então é um auxílio muito top, rapaziada. É um auxílio muito top. Temos a personalizada que é duas vezes mais forte ainda, beleza? Então tá em muito top, tá top mesmo. E é isso, galera. Temos a função aqui, né? Que você pode escolher qual Free Fire você quer instalar a Hedit, né? Free Fire normal, Free Fire Max. Você instalando a Hedit, vocês deixam o Free Fire em segundo plano, tá? Que ele já vai estar funcionando aí. Tá muito top. Temos outras funções também, ó. Como a Spimira, ó. Dá pra você colocar o tamanho aqui, escolher o tipo da mira, a cor da mira. Então, meu, tá bacana. Temos o modo live aí pra quem quer jogar 4x4 apostado, não quer que apareça nada da Hedit. Ativa o modo live aí que não vai estar sendo detectado, né? E temos também um APK especial aí pra quem gosta de jogar muito campeonato e que os caras pedem até pra monitorar os aplicativos do celular. Daí você instala um aplicativo especial nosso que não vai aparecer a nossa Hedit aí nos seus campeonatos, beleza? Até campeonatos oficiais assim, vocês instalando o APK especial nosso aí não mostra, beleza? Mas é isso, rapaziada. Tá muito top aí. Essa daqui são as informações, né, sobre o aplicativo. Temos a função monitor também, ó, que mostra a memória RAM, bateria e o ping, tá? Então, meu, tá incrível, tá top. Funciona aí em todos os celulares, todos os androids. Então é isso, pessoal. O que é que você quer tá adquirindo com a gente aí? É só tentando encontrar em contato, né, pelo WhatsApp, pelo link da descrição aí. E também pelo Telegram, também temos aí o nosso contato pelo Telegram, ok? Qualquer dúvida também, só tá chamando a gente. Se você tiver outras dúvidas, né, se você tiver interesse aí, você pode também tá encontrando, entrando em contato com a gente, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!